Hoje, a nossa cooperativa celebra o primeiro ano de atividades da Agência de Muzambinho, no estado de Minas Gerais. Desde dezembro de 2020, fazemos parte dessa comunidade, buscando abrir sorrisos, oportunidades, parcerias e realizações para os nossos associados e para toda a sociedade. Hoje eu vejo a Cicred hoje com um grande potencial para Muzambinho, para estar ajudando hoje a economia local, para estar ajudando nós comerciantes e nós, pessoas físicas também, que com isso, logicamente, ela atendendo da forma que ela está atendendo hoje as empresas, nós, pessoas físicas, também estamos voltando, criando vínculos com a cooperativa. E sem falar do atendimento, onde nós, né, hoje eu falo que a Milbr, onde ela precisou de um atendimento personalizado, tanto o Felipe quanto a Liliane, sem nos conhecer, não me deu esforço para a gente associar a vocês. Então, hoje, para mim, a Cicred é uma empresa sensacional para Muzambinho. É, desde que o Cicred veio para Muzambinho, há um ano atrás, eu e a minha família já nos tornamos associados aqui do banco e trouxe muitos benefícios para nós do setor agrícola, sendo mais uma ferramenta, sendo mais uma instituição que pode beneficiar o cafeicultor, o produtor rural de Muzambinho, com uma equipe eficiente, ágil no atendimento, ágil na hora que vai trazer empréstimos para o produtor. Isso aí já está ajudando muito a cafeicultura de Muzambinho. É com muito orgulho que comemoramos nosso primeiro aniversário aqui na comunidade de Muzambinho. Uma comunidade que, de fato, nos acolheu desde a nossa chegada, lá em dezembro de 2020. Me recordo até hoje. Ao longo desses 12 meses, realizamos muitas ações e atividades. Conseguimos ajudar e apoiar pessoas em seus sonhos e projetos e realizamos diversas parcerias com empresas e entidades locais, além de várias atividades sociais que nós desenvolvemos no decorrer deste ano. A todos vocês, associados, associadas e a toda a comunidade de Muzambinho, o nosso agradecimento especial por fazer parte da nossa história. Continuem contando com o nosso apoio para conseguirmos construir juntos uma sociedade cada vez mais próspera. Um grande abraço a todos vocês. Para nós, é um grande orgulho estar presente em Muzambinho e contribuir com o desenvolvimento deste município. Hoje, vivemos mais um importante marco na nossa trajetória de cooperação e nosso agradecimento especial vai para todos que fazem parte desta história. Continuem contando com nosso atendimento próximo e humano, presencial e digital. Se crede, gente que coopera, cresce.